Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, hoje a gente tem mais um estudo e hoje o tema é Penas e Gozos Terrestres. A gente vai começar a atividade com uma prece, como de costume, e depois a gente vai refletir um pouco sobre esse tema. Mestre querido Jesus, nós te pedimos nesse momento que nos ampare, que nos ilumine, que esteja conosco para que possamos estudar a lei de Deus, para que possamos compreender essa lei em nossa vida, para que possamos, Senhor, refletir e meditar sobre a conquista da felicidade real em nossa existência. Que nós possamos, com esse estudo, encontrarmos grande motivação para o nosso melhoramento íntimo e que possamos distribuir para o mundo aquilo que construímos de felicidade para nós, em forma de atitude de solidariedade, em forma de uma visão mais caridosa e amorosa, em forma, Senhor, de um bem maior. Senhor, esteja conosco, nos amparando e principalmente, Senhor, ampare nesse momento aqueles que mais precisam do Teu auxílio. Que assim seja. Então, gente, esse tema, Penas e Gozos Terrestres, é um tema bastante interessante, principalmente porque aqui na Terra nós temos diversos conceitos sobre o que é felicidade, o que é tristeza, o que é uma vida de sucesso, o que é uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, nós temos aqui na Terra muitos padrões comportamentais, muitos padrões que não necessariamente estão aí em sintonia com a lei de Deus. E aí a gente vive diversas frustrações, diversas dificuldades íntimas, por termos uma sociedade pautada nesses padrões. E é claro que essa sociedade, ela é fruto justamente da construção de uma vivência de espíritos imperfeitos. Então, espíritos imperfeitos que somos, acabamos construindo padrões de comportamento, padrões de ideias, padrões de sentimento. E isso acaba dificultando muitas vezes a conquista dessa paz, dessa felicidade íntima, né? Então, hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse assunto e eu gosto sempre de começar com uma reflexão, né? Vamos parar um minuto para olhar para o nosso planeta, né? Para o planeta Terra e ver o que está acontecendo no nosso planeta. O nosso planeta Terra, ele vive hoje, não só com a questão da pandemia, mas ele vive diversas situações difíceis. E eu não posso nem dizer que são mais difíceis ou menos difíceis do que as antigas, né? São situações diferentes. Mas o nosso planeta, ele é caracterizado por uma história de grandes dificuldades para a humanidade. De grandes guerras, de grande desigualdade social, de grande dificuldade na manutenção do planeta. Então, a gente vê que o planeta não tem ainda uma estratégia coerente para cuidar dos próprios recursos naturais. Então, a gente percebe que a Terra tem vivido diversas calamidades. Então, aqui eu coloquei para a gente lembrar, né? Já passou um tempo, mas a gente ainda vive os graves efeitos do rompimento da barragem em Brumadinho. A gente vive ainda uma grande concentração de pessoas que se colocam abertamente como racistas, né? Algumas pessoas não percebem que são, mas muitas pessoas acreditam realmente que existem raças superiores, que existem sociedades superiores, civilizações superiores. E, enfim, a gente vive esse contexto na Terra. Um contexto em que é preciso manifestar, protestar para dizer, olha, todo mundo deveria ter oportunidades iguais, todo mundo deveria ter a mesma importância no tratamento, na qualidade de vida, no acesso aos bens, ao estudo, às oportunidades, né? E a gente vê que isso são coisas naturais. Essa questão mesmo, por exemplo, de Brumadinho, chocou muito a nossa sociedade porque há não muito tempo atrás a gente viveu uma calamidade também mariana, né? Então, a gente percebe como que mesmo acontecendo os problemas, a gente não resolve. E, por exemplo, nesse slide que a gente fala de racismo, a mesma coisa. A gente tem uma história ligada à escravidão, né? Então, a população negra escravizada vive as consequências de um problema que já tem tempo que acabou, mas que continua ainda perdurando. Essas consequências terríveis, né? Da desigualdade social, da pobreza, né? E aí a gente percebe que existe, para nós, enquanto habitantes do planeta, uma dificuldade de sair desses ciclos de problema, né? A gente acaba permanecendo. Aí eu gostei também de trazer para reflexão algumas ambiguidades e controvérsias que a gente tem no nosso planeta, né? Porque, de um lado, nós temos uma fome, uma miséria que assola grande parte da humanidade, não só no Brasil, mas em vários países, né? São poucos lugares do mundo que a gente não tem o problema da miséria. Pessoas vivendo, né? Abaixo da linha da pobreza. Isso significa que a pessoa vive com recursos muito inferiores ao que ela realmente precisa. E, por um outro lado, um grande desperdício de alimentos, não só aqui na figura que está associada ao transporte, ao que se joga no lixo nos mercados, que realmente não consegue ser aproveitado por dificuldade de manutenção, de um bom transporte, de cuidado mesmo, mas também, todos os dias, pessoas na mesa desperdiçam alimento. Eu lembro até de uma campanha publicitária, que eles pegaram um restaurante, né? E eles estimam que a gente desperdiça cerca de 30% do alimento. Aí eles fizeram, né? Os designers fizeram um prato que tinha uma parte, que correspondia justamente a 30% a menos no prato. E aí foi uma campanha publicitária para mostrar que, se você não colocasse aquele prato todo cheio e tirasse aqueles 30%, iria equivaler ao desperdício, né? Então é a conscientização e que a gente não precisaria, né? Seria... Isso é um tema que deveria ser, assim, natural. Não vamos desperdiçar porque o alimento realmente é um recurso importante, é um recurso raro, no sentido de que várias pessoas não têm acesso a esse recurso. Então a gente não deve tratar com irresponsabilidade. Aí a gente vê os problemas associados às drogas, tanto às drogas lícitas, né? Aqui caracterizadas pelos medicamentos, quanto às drogas ilícitas. E a gente vê que o planeta Terra tem adoecido emocionalmente. Quando a gente pensa no consumo de drogas, eu estou falando de desde antidepressivos e grandes doses, né? De antibióticos e coisas do tipo, mas até as drogas, por exemplo, sintéticas, que estão muito associadas mesmo a uma fuga da realidade de maneira mais rápida, né? Como, por exemplo, heroína e outras drogas do tipo, a gente percebe que tudo isso é um sintoma da nossa dificuldade de lidar com as questões, né? Que a gente vive. As questões internas, como que o nosso corpo é frágil, como que a nossa mente é frágil. Então a gente percebe que as pessoas que têm dificuldade com drogas lícitas, que são mais dopantes, por exemplo, né? Como o álcool, né? Que também provoca essa sensação de fora do ar, de estar fora do ar e as pessoas abusam do álcool justamente por quererem fugir da realidade, das reflexões e a gente percebe que isso é uma dificuldade de se conectar consigo mesmo, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e que as pessoas que vivem também de um outro lado, com o consumo de drogas, mas de uma maneira com certeza muito mais consciente, né? Por exemplo, quando precisam do uso de antidepressivo e tudo mais, ainda assim é um sintoma da nossa sociedade, ainda que não consegue se manter saudável, né? É claro que é muito mais saudável que você, se estiver precisando, vá ao médico e converse com seu médico, encontre soluções para os seus problemas, né? Para a saúde mental. E com certeza usar drogas que simplesmente sejam um escapismo, isso não é saudável e não vai te levar a um autoconhecimento e a um desenvolvimento de maturidade interna, né? Mas a gente percebe que esses são sintomas, né? De uma sociedade adoecida. Até no sentido das doenças do corpo físico, a gente percebe que o nosso planeta tem, mas muitos planetas mais evoluídos não têm alto índice de doenças como o nosso tem. E isso também é uma conquista, né? Um merecimento que esse planeta que tem corpos cada vez menos materializados conseguem desfrutar de uma saúde mais perene, mais tranquila, mais permanente, né? E eu coloquei aqui também a imagem de uma Black Friday que ela é assim, no mínimo, inquietante da gente ver o quanto que os bens materiais são importantes para a gente, né? O quanto que a gente valoriza coisas que são extremamente passageiras, né? Então, por exemplo, televisão mesmo, celular e esse tipo de tecnologias, você compra hoje, você pode ter certeza que daqui a algumas horas, em algum lugar do mundo, provavelmente no Oriente, estão lançando uma série de aparelhos muito melhores, muito superiores que os seus. Então, a gente vê que tentar acompanhar a qualidade de vida adquirindo bens materiais também não garante a nossa felicidade, não garante a nossa tranquilidade, a nossa satisfação. E como que o consumismo é uma doença hoje em dia, né? Então, a gente vê até séries, programas que tratam sobre esse assunto, os acumuladores compulsivos, as pessoas que não conseguem se desfazer de bens, mesmo aqueles bens que já estão deteriorados, já não tem mais utilidade mesmo. Então, a gente vê que o planeta Terra, ele vive diversas, diversas dificuldades. Então, eu coloquei aqui também sobre a questão das redes sociais, como que a gente tem um planeta muito voltado ainda para essa promoção, autopromoção, né? Para essa ideia de ego, de orgulho, de vaidade, que é você ter um perfil e você colocar o que você faz na sua vida para poder tentar parecer que, para poder ter uma visão das pessoas, né? Ter um olhar, que diz, nossa, eu quero que as pessoas me vejam de um jeito, eu quero que as pessoas me percebam de uma maneira. O quanto que isso ainda é, assim, bem fútil, bem superficial, né? E não estou dizendo que as redes sociais são de tudo ruins. A gente sabe que hoje em dia, ainda mais com a pandemia, muitas pessoas só estão conseguindo se relacionar umas com as outras através, por exemplo, do WhatsApp, através de uma rede social, que vai ajudar aí, né? Na comunicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade muito pautada nos valores, nos padrões estéticos. E aí vem o bullying, né? E diversos tipos de violência, né? Nossa sociedade, ela é muito baseada na dominação, no jogo de poder e na violência. Então, coloquei uma outra imagem, que é uma imagem da Síria, que vive realmente conflitos armados e situações que a gente sabe que são desastrosas, né? É muito difícil, muito triste e muito complicado pensar em como sobreviver em um cenário desse, né? Como que fica o psicológico de uma pessoa, de uma criança, de uma família que perde diversos membros, né? Enfim, é uma situação de grande insegurança, de grande tristeza. E aí, pensando na Terra como um cenário tão cheio de amarguras, a gente vem para a reflexão seguinte, a Terra é um mundo feliz? Será que o nosso planeta Terra, ele é um mundo de felicidade? Então, eu fui lá no dicionário, né? E felicidade é um substantivo feminino, é a qualidade ou estado de feliz, estado de consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar. Eu acho que uma consciência plenamente satisfeita é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade até de entender o que seria, né? Porque o ser humano, ele tem um vazio existencial, né? A gente nunca está 100% pleno. O que é isso, não estar 100% pleno? A gente tem um desejo, um ímpeto por algo mais, né? Então, nós que somos espíritas, que somos cristãos, a gente sabe que esse algo mais que falta é um impulso mesmo interior que a gente tem para encontrar Deus, para encontrar o nosso caminho, para encontrar a felicidade naquilo que realmente é permanente. A gente tem essa percepção. O ser humano tem um vazio existencial porque ele ainda não alcançou a angelitude, ele não alcançou o estado de perfeição relativa. Então, enquanto não se alcança esse estado, existe uma chama mesmo, né? Que nos movimenta, que nos estimula, que nos atrai para a evolução. Isso é uma lei, né? Evolução é uma lei e a gente precisa desse incômodo, né? Então, o que é esse incômodo? É você conseguir, a cada passo que você dá, perceber que tem outros passos para você ainda conseguir se superar, né? Ir além. Então, essa necessidade humana de se superar, ela está muito ligada a essa necessidade de progresso, né? Essa vontade nossa e a nossa destinação real, que é o progresso e que é a felicidade nesse âmbito mesmo espiritual. E a infelicidade seria o estado do que está infeliz, né? Então, assim, acontecimento que tem consequências funestas, calamidade, catástrofe, desastre. E aí, eu gosto muito de pensar que essa definição ela é bem do dicionário mesmo, porque ela traz uma percepção de infelicidade que está muito ligada às coisas externas. Não sei se vocês repararam, né? Catástrofe, calamidade, desastre. Isso são coisas que vêm de fora e nos atingem, né? E a parte de felicidade ela é muito abstrata, né? Então, é consciência plenamente satisfeita. Muito abstrato. O que é uma consciência plenamente satisfeita, né? O que é uma consciência plenamente satisfeita? É você estar satisfeito consigo? É você estar satisfeito com a sociedade, com o mundo que você vive, com a sua família, com o seu emprego? É você estar satisfeito em todas as áreas da sua vida? É você não estar satisfeito, mas estar se sentindo bem ao mesmo tempo? O que é isso, né? E contentamento é de se contentar, que também é uma coisa muito abstrata. Porque às vezes a gente está super contente na nossa vida afetiva e super descontente com a nossa vida profissional. Às vezes a gente está super contente com a nossa caminhada enquanto ser humano, a gente se sente progredindo, a gente se sente bem, mas a gente está super descontente com o que está acontecendo com o mundo, olhando, aquilo incomoda, aquilo entristece, né? E outra coisa, bem-estar, que eu acho que é uma palavra-chave, porque a nossa noção de felicidade está muito ligada a bem-estar. Está muito ligada a você sentir que você tem os recursos mínimos para você sobreviver e além dos recursos mínimos para sobreviver, você tem condição de desenvolver os seus potenciais íntimos e subjetivos, né? Então, Maslow, que foi um grande teórico dessa parte do comportamento humano, ele até tem uma pirâmide, eu já até mostrei num outro estudo, e ele fala, né, como que é essa noção de bem-estar de ser humano. Quando o ser humano tem alguma necessidade muito básica, privada, ele não consegue pensar em coisas muito abstratas e muito reflexivas, profundas, extremamente filosóficas. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando fome, ela não tem condição de raciocinar de maneira extremamente profunda sobre os seus grandes traumas e seus complexos e os seus conteúdos difíceis que estão ali no inconsciente. Essa pessoa, ela precisa primeiro ser alimentada, ela precisa primeiro sentir-se segura fisicamente, então ela precisa primeiro entender que ela não está prestes a morrer, que ela não está sofrendo nenhum tipo de pressão ou nenhum tipo de violência ou nenhum tipo de inseguridade material. Então, uma pessoa que está numa condição de um país que está sob ataque, ela provavelmente vai ter muita dificuldade de desenvolver um trabalho artístico. Por quê? Ah, Thayla, mas nesses lugares tem arte? Sim, não estou dizendo que não tem, mas estou dizendo que aquela pessoa provavelmente vai se preocupar primeiro com a sobrevivência dela, né? E depois de pensar na sobrevivência que ela vai pensar na profundidade das relações, na seguridade social de uma maneira mais aprofundada, poxa, eu quero que a sociedade melhore, que a sociedade progrida e por último ela vai pensar no desenvolvimento pessoal dela íntimo e pensar nessas potencialidades, né? Por quê? Porque a gente percebe que o ser humano tem sim uma necessidade física e é a lei de conservação e quando essa lei é afetada a gente ainda pela nossa inferioridade não conseguimos ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? Então quando a pessoa normalmente tem a vida colocada em risco ela pode agir de maneiras extremamente inesperadas, ela pode encontrar conteúdos dentro dela muito mais selvagens, muito mais difíceis justamente porque essa parte nossa inferior ainda domina, né? Essa parte animal, essa parte não racional, não refletida, muitas vezes domina. Então a gente vê que por todas essas características a gente vive num mundo de provas e expiações. Então a terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. razão porque aí vive o homem abraços com tantas misérias. O habitante do planeta ainda não pode gozar de completa felicidade porque aqui a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. então a gente vai perceber que o mundo de provas e expiações ele existe para que espíritos que ainda estão no processo de amadurecimento possam testar as suas qualidades construídas, as suas virtudes desenvolvidas e possa também reparar os erros que comete. Ah, Thayla, mas a gente não pode reparar o erro com amor? Claro, podemos demais. A grande questão é que como a gente ainda não sabe amar de uma maneira saudável, a gente ainda não tem o amor tão bem construído, a gente normalmente opta por expiar. Então você pode, por exemplo, falar assim, nossa, eu errei muito nas minhas últimas encarnações, então na próxima encarnação minha eu vou pegar a minha vida e transformar ela numa doação para o próximo. eu vou viver só de causas humanitárias, eu vou ser menos egoísta, eu vou olhar para o outro, eu vou fazer o máximo de bem possível que eu conseguir. E aí a pessoa reencarna e ela chega aqui e entra em contato com todas as tentações que são tentações justamente porque o espírito não está amadurecido, porque para um espírito maduro não vai ser uma tentação, mas para um espírito inferior ainda muito ligado a essa noção de felicidade com a noção de bem-estar físico são tentadores, né? Então, essas circunstâncias nossa, descansar, viajar, se você tem dinheiro, se você tem condição, você começa a cada vez mais adquirir bens e cada vez mais buscar coisas supérfluas, de repente você vê a encarnação passa e você não conseguiu fazer esse resgate pelo amor. Então, a dor ela vem aí para poder nos auxiliar. E a dor também nos iguala enquanto ser humano, né? Quando alguma coisa dói na gente, a gente se percebe muito mais conectado com os outros. É incrível como que o bem-estar passageiro ele não une tanto as pessoas. Então, uma pessoa está vivendo um momento muito, muito, muito cômodo na vida dela, em que, nossa, ela está ganhando muito dinheiro, ela está com a saúde muito plena, ela não está vivendo grandes desafios, ela entra numa zona de conforto, porque aquilo é gostoso, aquilo é tranquilo. E, às vezes, acontece alguma coisa na família daquela pessoa, um parente, por exemplo, passa por uma doença muito difícil de lidar e aquela pessoa volta para o chão, no sentido de que ela olha para todo mundo na volta dela e fala, nossa, a gente sofre, dói, ser ser humano dói, olha só, essa pessoa que eu amo está passando por essa doença e olha quantas várias, milhões de outras pessoas estão passando pela mesma doença. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que falta, por exemplo, medula óssea e as pessoas não têm o hábito de fazer doação de medula e fazer esse tipo de atitude pró-saúde de quem não conhece e aí a pessoa na dor ela começa a perceber as necessidades tanto dela quanto dos outros seres humanos. Então, quantas pessoas que depois de passar por um grande problema, um acidente, uma doença, uma catástrofe, começam a se mobilizar intimamente para jamais deixar aquelas pessoas que elas sabem que estão naquela condição semelhante a que ela já passou de lado. Então, é incrível como que às vezes uma pessoa que antes era muito egoísta, só pensava em si mesma, passa por uma dor e aí muda, transforma, passa a ser mais cuidadosa, mais paciente, mais generoso, começa a se lembrar, nossa, assim, quando eu estava doente, eu ficava muito triste, então agora eu vou ter o hábito de ir uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, vai estabelecer uma meta de fazer visita no hospital. E aí, por que ela pensou nisso? Porque a dor veio e mostrou para ela a necessidade de nós seres humanos nos abraçarmos, nos apoiarmos, né? Então, a dor, ela é difícil? Ela é difícil, muitas vezes sim, mas ela tem aí, né, o seu potencial regenerador, né? Quantas vezes a gente realmente não aprende mais quando a gente está em situação mais conflituosa, em situação mais desafiadora, né? Então, assim, ser feliz tanto quanto possível, né? É encontrar na dor o potencial de construir nossa felicidade. E aí, a gente tem que falar de ação e reação, porque se a gente pensa em resgate e em provas, significa que existe aí uma lógica, um nexo, né? Então, o raio não cai na casa errada, a doença não atinge a pessoa indevida, as situações não chegam ao acaso pra gente, né? Essas situações são construídas por um nexo, uma lógica. E se não fosse assim, nós não confiaríamos na soberana inteligência e misericórdia divina. Não seria justo que a dor chegasse na base do unidunité, né? Não seria justo, por exemplo, uma mãe grávida ter um filho saudável e outra mãe passar por uma gravidez extremamente difícil, perder o seu filho e por motivo nenhum. Ah, não, porque Deus quis. Mas por que Deus quis isso? Por que ele quis que uma criança fosse saudável e tudo desse certo ali e todas as expectativas da família fossem atendidas e na outra família Deus quis que nada disso acontecesse? o que motivou esse querer de Deus? O que essa criança ou essa mãe precisava aprender? O que isso aconteceu? Então, quando a gente vê a lei de ação e reação agindo nos planejamentos, nos planos reencarnatórios, é claro que agora a gente é encarnada, a gente não tem acesso a todos os planejamentos reencarnatórios, mas quando a gente vê que a lei age dessa maneira e a literatura espírita é extremamente rica nesse sentido, principalmente na obra de Chico Xavier com os relatos de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, por exemplo, a gente vê esses planejamentos reencarnatórios pautados nos erros que são cometidos e na necessidade de reparação. Então, gente, na física, a ação e reação é a terceira lei de Newton e descreve o resultado da interação entre duas forças. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira, para toda a ação ou força sobre um objeto em resposta a uma interação com outro objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma força de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Então, isso a gente vê, por exemplo, num carro que perde o controle e bate num poste. O carro está com uma força X porque ele está em uma velocidade, ele tem uma massa, ele tem um peso e ele atinge o poste com essa força. O poste vai atingir o carro com a mesma força, o mesmo potencial, mas em sentido oposto. É por isso que ambos, provavelmente, vão sofrer algum tipo de estrago. E aí, aquela matéria que for mais resistente vai sofrer menos estrago. Porém, o impacto é o mesmo para ambos. Não é porque foi o carro que bateu que o poste não sofreu impacto. Então, a ideia de ação e reação na física é que tudo aquilo que a gente faz desencadeia uma reação no universo. Então, se eu vou andar e eu preciso fazer um impulso contra o chão, o chão também vai fazer esse impulso e aí eu ando. Então, a coisa na física é mais ou menos assim. Na lei divina, a gente pode dizer que metaforicamente é desse jeito também, porque toda falta cometida, todo mal realizado, assim como todo bem realizado, todo bem feito, é uma dívida ou, no caso do bem, um mérito contraído que deverá ser pago. Se não for em uma existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. Então, a ideia da lei divina é que toda ação nossa vai gerar para nós mesmos uma proporcional força de quitação. E aí, se a gente fizer coisas boas, a gente vai adquirindo méritos. A gente vai e esse mérito que a gente adquire não é simplesmente de poder escolher uma vida cheia de regalias, mas todo bem que a gente faz atinge a gente tanto quanto atinge aquele que a gente fez o bem. Então, acho que nessa ideia da batida do carro e do poste, a gente pode entender que aquele mal que eu faço para o outro, ele vai me atingir na mesma proporção, então o outro fica magoado, fica triste, mas aquilo vai voltar para mim de alguma maneira, seja na consciência culpada, no remorso, ou seja realmente na necessidade de reparação física, material, daquele mal que eu cometi. E do mesmo jeito, bem, então quando a gente faz uma coisa boa e a gente age com essa força positiva em direção ao nosso próximo, a gente atinge positivamente aquele próximo, mas aquilo também é revertido para a gente em forma de aprendizado, em construção da felicidade, em quitação de débitos, porque a gente está num momento aqui que todo bem que a gente faz não necessariamente está somando na conta não, às vezes está só suavizando a expiação que a gente teria que passar, então a gente tem que entender que pela nossa imaturidade espiritual a gente ainda tem muita coisa para poder aprender e para poder quitar com a lei divina. Logo, o mau uso do livre-arbítrio atual ou no passado vai trazer consequências que são classificadas como infelizes, então se eu fiz um grande mal para uma população na encarnação passada e eu era extremamente intolerante, racista e tinha uma atitude persistente de perseguição contra alguma raça, algum povo, é bem impossível que eu viva uma situação semelhante ou alguma outra situação hoje em dia e não necessariamente porque tem que pagar da maneira que eu errei, mas muitas vezes para aprender a valorizar esse sentimento que é o sentimento de ser perseguido, de ser inferiorizado, muitas vezes a gente só aprende a respeitar o sentimento do outro e não agredir o outro quando a gente sofre algo similar, né, então é aquela história que eu contei da doença, às vezes uma pessoa que está vivendo saudável e que tem uma vida muito longe, muito distante de certas doenças, ela não pensa em qual que é a necessidade daquela doença, ela não pensa nos desafios daquela doença, tinha uma propaganda muito interessante também, uma publicidade do hospital do câncer, eu não sei se era do hospital da baleia, enfim, que veiculou há um tempo atrás, que era um palhaço que ia nos quartos das crianças, né, da sessão lá da oncologia, então as crianças muito debilitadas, né, todas sem os cabelos e o palhaço ia e levava alegria e trazia risos, aí ao final da propaganda, ele vai no escaninho do armário assim, do hospital, tira a roupa de palhaço e a gente vê que ele também é careca e ele se mostra como um paciente de câncer e aí no final tinha uma frase assim, você não precisa ter câncer pra entender, ou não sei se era pra entender ou se era pra ser solidário com quem passa por isso e aí a mensagem era essa, olha, esse rapaz é que ele tá ajudando as crianças porque ele tem câncer e ele sabe como é que é, mas você não precisa ter câncer pra poder entender a luta de quem tem, então assim, essa era uma publicidade de conscientização, né, do quanto que a gente realmente só fica muito preso no nosso mundo e em muitos momentos a gente não busca entender a dor de outras pessoas, de outras culturas ou a dor de quem tá muito próximo da gente vivendo uma situação desafiadora, né, então a gente entende que essas situações infelizes que nos chegam, elas nos chegam pra justamente nos sensibilizar pra essa dor que muitas vezes nós éramos insensíveis em outros momentos, né, a infelicidade cessará ao resgatarmos os débitos e provarmos as nossas virtudes, então às vezes a gente precisa também de desafio pra provar que a gente dá conta, que a gente já aprendeu aquilo ali, que a gente já tá dando conta de assimilar certos sentimentos e muitas vezes sem o desafio a gente não se prova e a mesma coisa, por exemplo, que a gente vê na escola, às vezes o aluno tá ali estudando na teoria, mas é no momento que ele vai colocar na prática que ele vai fazer, por exemplo, na química, ele tá lá no livro anotando fórmula, fórmula química, mas é na hora da prática que ele vai usar os sais e os compostos e vai misturar é que ele vai ver o que que é na realidade e ele vai entender qual que são as reações que estão acontecendo, então do mesmo jeito, né, a gente precisa de testar as nossas habilidades, eu lembro que eu tava conversando com o Raniel esses dias sobre o quanto que a minha geração, né, os millennials a gente fez muito trabalho em grupo e eu lembro que desde muito nova fazia trabalho em grupo e a gente tava conversando sobre como que no trabalho em grupo a gente tinha que aprender a se colocar naquele grupo o quanto que às vezes era desafiador era chato era difícil às vezes você tava num grupo que tinha uma pessoa que era muito muito mandona outro que não queria fazer nada outro que ficava ele parado a não ser que alguém mandasse ou falasse ou direcionasse e aí toda vez que a gente fazia um trabalho em grupo diferente com pessoas diferentes a gente tinha que aprender a se flexibilizar e se moldar pra aquele novo grupo e eu tava falando sobre como que isso é na escola é uma estratégia extremamente eficiente pra gente se entender na vida porque tem grupos que às vezes tem uma pessoa muito autoritária que você vê que aquela pessoa ela quer pegar a liderança de qualquer jeito e você vai entender se é necessário ou não que você confronte isso de falar olha não é assim você tá sendo autoritária vamos ouvir opinião de todo mundo e tal ou se às vezes você percebe que naquele momento aquela pessoa não vai dar conta de ceder e você permite que ela faça as coisas e você vai contornando a situação do mesmo jeito que às vezes você olha uma pessoa que tá ali não querendo fazer e você toma a decisão você vai fazer aquela parte daquela pessoa que não tá fazendo ou você vai buscar ajuda de uma autoridade superior no caso do trabalho em grupo do professor e falar olha o fulano tá participando tá sendo difícil e essas tomadas de decisão que a gente vai vivenciando elas vão criando as nossas habilidades de tolerância de ser enérgico quando eu preciso ser enérgico de conseguir falar diplomaticamente o sim o não o gostei o não gostei de abrir mão do nosso ponto de vista quando você percebe que o bem maior é pra outra direção então é muito interessante pensar que a terra nada mais é do que uma uma visão muito macro né de trabalho em grupo a gente é colocado numa sociedade a gente é colocado numa família a gente é colocado em grupos de convivência pra gente aprender qual que é o momento de calar qual que é o momento de ouvir qual que é o momento de compreender o outro na dor dele na ansiedade dele qual que é o momento de ver que o outro que não tá dando conta e que você tem que incentivar tem que puxar tem que falar não fulano vamos fazer eu vou lá na sua casa eu não sei o que que tem e quando é o momento de você perceber que o outro não vai dar conta e que você vai ficar sobrecarregado sim em alguns momentos a terra é um mundo de diversidade né de pessoas com múltiplas características então tudo isso que é conviver vai trazer desconforto né então assim é muito natural que a gente se magoe que a gente não se entenda por causa da nossa inferioridade e é por isso que a gente precisa das provas das expiações para ir burilando a nossa capacidade de ser um ser empático um ser solidário um ser caridoso um ser forte né com essa força cristã mesmo de pensar poxa Jesus em alguns momentos ele respondia com muita inteligência ele não se calava mas ele tinha toda a mansidão mas ele tinha capacidade de responder e ele também teve momentos que ele usou de outras atitudes que não a fala né é para poder ensinar então peraí deixa eu entender como que eu posso criar dentro de mim essas condições similares a condição de Jesus para eu poder viver uma vida da melhor maneira possível então eu acho que os desafios né eles vão trazer para a gente oportunidade de testar mesmo as nossas habilidades sociais, afetivas e espirituais então né se a gente sintoniza com o nosso pai criador a gente é consegue cada vez mais colher é o bom uso do nosso livre-arbítrio e cada vez mais entender que estar em sofrimento terreno não significa estar infeliz né e que estar em felicidade terrena não significa estar feliz muitas vezes a felicidade aqui na terra ela é quase que uma droga né ela deixa a gente fora do ar ela entorpece os nossos sentidos a gente acaba se envolvendo demais com as sensações da matéria e a gente esquece de construir a felicidade que é verdadeira aquela que na hora que desencarnar a gente leva aquela que na hora da doença ela está ali aquela que na hora da saúde ela está ali também aquela que na hora que você está vivendo com uma pessoa difícil ela está ali você está vivendo com uma pessoa tranquila superior ela está ali também e é bem esse potencial né crístico então Jesus como um ser perfeito ele não vive essa quantidade de dificuldades que a gente tem né o homem carnal mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual tem na terra penas e gozos materiais sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos seus desejos sua alma constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida se conserva numa ansiedade e tortura perpétuas então olha que interessante isso está lá no livro dos espíritos né a gente quanto mais carnal e quanto mais presa à vida corporal mais ansioso e mais torturado nós somos porque a vida material ela é muito competente para poder nos tentar para poder jogar na nossa cara que tem como estar acima né então assim a gente vê a quantidade de pessoas que estão vivendo em miséria mas a gente vê também a quantidade de pessoas que estão vivendo em luxo em uma opulência em uma um estilo de vida de ostentação extremamente desnecessário então quando você pensa nos nossos desejos e na nossa necessidade de de satisfazer né os nossos nossos anseios a gente fica muito é voltado para aquilo que a sociedade coloca como sucesso material então se você por exemplo se você está num padrão estético que está fora do que a sociedade fala que é o bonito você está ali constantemente procurando ficar bonito para a sociedade seja com procedimentos cirúrgicos seja passando horas e horas na malhação ou que seja tomando suplementos ou até colocando sua saúde em risco fazendo uso substâncias que não são boas para a sua saúde mas buscando uma satisfação que não vai te levar a nada né é muito diferente de você falar nossa eu cuido bem do meu corpo porque eu quero evitar um colesterol alto porque eu quero ser saudável porque eu sei que fazer uma boa atividade física é bom para a saúde mental eu sei que isso é importante nossa o momento que eu estou por exemplo no futebol com os meus amigos é um momento de socialização é um momento que não é só físico mas ele é social ele é ele é enfim um momento de lazer como a gente precisa né a gente precisar das coisas materiais não significa que elas têm que ser o foco da nossa vida né não significa que a gente tem que se torturar para poder cada vez subir mais degrau a gente sabe que nós não vamos conseguir ser sempre satisfeitos nas necessidades materiais porque o ser humano com a tecnologia que tem hoje ele cria aparatos extremamente desnecessários né eu que tenho uma bebezinha agora eu vejo o quanto que o mercado da maternidade né da paternidade o mercado voltado para os pais que tem filhos ele é assim cruel se você eu entro no instagram e o algoritmo né a web inteligente sabe que eu tenho uma filha sabe que eu entro de vez em quando em sites com coisas para bebês e me manda propaganda de coisas e coisas mais cada vez mais para beber e assim realmente tem que ter um crivo olha isso é superfluo isso não é necessário isso aqui não vai fazer a felicidade não vai trazer saúde isso aqui não vai trazer melhoria para a qualidade de vida minha da minha família da minha filha e ter esse senso crítico é essencial né a gente viver a ilusão da vida corporal é muito fácil eu acho que hoje em dia com as redes sociais cada vez vai se tornando mais fácil porque as pessoas postam muito as pessoas buscam muito demonstrar que são vencedoras nas redes né então elas postam muito foto de viagem foto de uma comida maravilhosa foto de enfim foto das mais diversas e vídeos e tal e elas não postam a fragilidade a vulnerabilidade elas não postam a dor muitas vezes né então a gente se sente é é é inadequado quando a gente está na dor quando a gente não consegue alcançar alguma coisa a gente entende que é uma pressão social para um tipo de sucesso que é ilusório né e a gente tem que lembrar que a vida aqui na terra é extremamente passageira né a existência de uma encarnação ela é é uma uma fração de segundos né na vida espiritual eu acho que nem isso é um piscar de olhos mesmo então assim muitas vezes aquilo que a gente está buscando na nossa vida material está tão desconectado do de um padrão de felicidade real então a gente muitas vezes se preocupa muito com a nossa vida afetiva com os padrões estéticos com os problemas de saúde com a vida profissional com as responsabilidades e as tarefas cotidianas né é com as contas que a gente tem que pagar os nossos boletos e eu não estou dizendo que essas coisas são coisas que a gente não deva pensar que a gente ah não tá aí problema de saúde a pessoa vai parar de olhar da saúde não mas a gente tem que entender que todas essas coisas que tem muito a ver com a manutenção do nosso corpo e com os propósitos de uma vida terrena elas tem que ocupar um lugar na nossa mente no nosso coração que é o lugar que lhe é devido elas não podem ter mais importância do que elas realmente tem então eu falo muito isso porque a gente muitas vezes se pega se cobrando objetivos que se a gente parar pra pensar mesmo às vezes nem fazem sentido na nossa vida então às vezes a gente está querendo muito não sei determinada roupa ou determinada viagem ou subir pra determinado cargo e aí você fala assim por que você realmente quer isso e aí você não consegue responder essa pergunta às vezes você responde assim ah porque eu quero progredir ah porque isso é que é o bom mas quando você vai realmente escutar o seu íntimo aquilo nem tem tanto sentido tanto significado pra você né então muitas vezes a gente age na maneira automática que é a maneira como a sociedade nos ensina e esquece do que que é essencial né vive o homem sensamente em busca da felicidade que também lhe foge porque felicidade sem mescla não se encontra na terra poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes isto é nos gozos materiais em vez de as procurar de a procurar nos gozos da alma que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis então olha só que interessante a gente tem sim que preocupar com a nossa carreira porque a gente precisa pagar nossas contas a gente precisa trabalhar a gente precisa desenvolver o intelectual a gente precisa se manter na sociedade a gente precisa sobreviver mas a gente pode trabalhar sem a percepção de que o trabalho é a nossa vida sem a percepção de que o trabalho ocupa grande parte da nossa existência a gente pode ir para o trabalho entendendo que aquele trabalho é um instrumento é um recurso na sua vida e assim como todo instrumento e todo recurso ele é passageiro então muitas vezes as pessoas estão no trabalho estressadas procurando altos cargos procurando um reconhecimento e um valor naquele lugar que mesmo que ela receba mesmo que coloquem ela num pedestal mesmo que deem uma enorme gratificação financeira ou enfim simbólica naquele trabalho de colocar o retrato dela no corredor das figuras ilustres isso não satisfaz a necessidade da alma isso vai satisfazer um pequeno momento vai ser um gozo tão 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 terreno um prazer tão tão perecível que logo que isso acontecer ela vai colocar estabelecer uma outra meta para ela agora que eu fui reconhecida no trabalho eu quero ser mais reconhecida eu quero ser reconhecida em outro lugar então a gente tem que entender que todas essas coisas que a gente vive na terra elas tem que ter uma importância secundária em relação àquilo que nos preenche e buscar o preenchimento íntimo e essa felicidade naquilo que não pode ser tirado de nós porque juventude passa beleza passa poder passa dinheiro passa as relações afetivas passam né então nossa Tayla mas desapegar até das relações aqueles que são mais maduros espiritualmente sabem desapegar sabem o momento de dizer olha essa pessoa precisa caminhar o caminho dela né sabem deixar o outro livre né e permitir que ele viva as experiências que ele quer ou que ele precisa né porque aquela pessoa encontra nela mesma e na relação profunda e íntima que ela tem com Deus e com a lei do Criador a sustentação da vida dela não mais ela precisa necessariamente de todo mundo de toda uma rede de apoio né é claro que a gente na nossa fragilidade nós precisamos mas nós temos que entender que nem mesmo as relações são garantia de felicidade nesse sentido espiritual né em vez de procurar a paz do coração única felicidade real neste mundo ele é ávido de tudo o que pode agitar e perturbar e coisa singular parece criar para si mesmo intencionalmente tormentos que caberia apenas a ele evitar então muitas vezes na nossa grande sede de poder de influência de sucesso a gente acaba criando situações que depois nos causam ansiedade tristeza dificuldade sofrimento e aí a gente percebe que eram coisas facilmente evitadas né é claro que a gente vai errar e a gente principalmente errando tem que perceber poxa numa outra situação parecida eu vou tentar não me apegar isso numa outra situação que eu viver no meu emprego e que alguém discordar de mim parecer que é uma coisa assim nossa meu Deus eu estou sendo ofendido eu vou tentar entender é só um emprego é só um cargo não é meu se alguém discorda de mim eu preciso abrir mão desse meu ego dessa minha necessidade de ser validado de ser ouvido de ser reverenciado e valorizado para poder permitir que eu veja o meu trabalho como o que ele realmente é para a minha vida e inclusive nesse espaço do trabalho tentar cada vez mais colocar em prática as habilidades da alma então eu percebo muito claramente que nós seres humanos temos a necessidade muitas vezes de ter um espaço religioso aonde a gente quer desenvolver a habilidade da alma e aí quando a gente sai desse espaço religioso a gente se transforma a gente se se enrola a gente se perde chega no trabalho ah lá no meu trabalho eu sou maletecente ah lá com um grupo de amigos que eu tenho aí lá eu perco a linha ah não mas quando eu estou no bezerra eu estou bem eu estou tranquilo e a vida ela não é feita só de ambientes totalmente propícios para a concentração então a gente precisa aprender a evitar os males que às vezes nem são destinados a nós que é a gente mesmo que está caçando problema para resolver depois né e ser tão feliz quanto possível como o nosso codificador já tinha colocado numa obra anterior no momento anterior é é entender que cabe a nós construir essa felicidade né o homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece a moderação de seus desejos lhe dá o espírito calma e serenidade ditoso pelo bem que faz não há para ele decepções e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem então olha que interessante se você permite que essas situações pequenas passageiras corriqueiras passem por você com a tranquilidade que você tem do quanto que elas são pequenas em relação a vida espiritual você sofre menos né então assim é parece tão fácil e a gente ainda tem dificuldade né de de abrir mão de uma coisa que nos foi ensinada né e que e que o nosso espírito ainda não conseguiu construir com maturidade espiritual que é entender o que que realmente traz a nossa paz de consciência a nossa paz de espírito a nossa felicidade real que é só o bem que a gente faz o bem que a gente constrói pra gente e pro outro né e aí felicidade tem fórmula né teve uns tiveram os pesquisadores que fizeram a fórmula da felicidade que é a genética 50% então assim se você tem pais infelizes você pode aí chorar que 50% da felicidade para alguns estudiosos é genético e aí depois vem condições como idade sexo estado civil moradia etc que ocupa 10% e a que são as atividades como exercício fazer cursos viajar ter experiências né então 40% se a gente for olhar essa lógica aqui a terra está muito distante de entender felicidade como algo que pode ser construído porque só de você ter na sua genética 50% que determina se você vai ser feliz ou não isso já te dá aí pouca margem de liberdade para a construção da sua felicidade então a felicidade não tem fórmula né nós que somos espíritas e qualquer pessoa que se preste a estudar um pouco mais sobre o o ser humano e a profundidade do ser humano sabe né que felicidade não é construída assim com uma fórmula né é preciso construir as bases morais da verdadeira felicidade né no desapego das coisas necessárias do entendimento do que realmente importa né e a construção do que realmente importa tentando desconstruir o apego às paixões terrestres ao apego às sensações né às vicissitudes terrenas e lembrar que qualquer conforto ou satisfação terrena é transitório então você está tomando um sorvete e você está super feliz ali naqueles né aqueles cinco minutos e o sorvete acaba e aí acabou então a gente percebe assim que a felicidade aqui na terra é desse jeito as coisas materiais elas oferecem muito pouco felicidade né a felicidade não é a longo prazo as coisas terrestres elas têm uma data e uma hora realmente para poder vencerem né na validade e a felicidade é a consequência natural e fatal da evolução e do progresso humano então nós estamos fadados a sermos felizes né assim que a gente conseguir progredir então basicamente a felicidade é a própria maturidade espiritual então se se colocar fora do círculo acanhado da vida material se elevar seus pensamentos para o infinito que é o seu destino mesquinhas e poeris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade como as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema então olha só se a gente olha um pouquinho mais ampliadamente se a gente se afasta um pouco da nossa visão terrena né terrestre a gente percebe que aquilo que a gente às vezes está ocorrendo muito atrás não é nada mais do que uma bobagem né e a gente sabe que uma criança quando perde o brinquedo às vezes ela chora como se a vida dela dependesse daquilo assim a gente vê que é quase que irracional porque realmente é não pensado o mundo daquela criança é muito pequeno né então quando ela ela perde algo que pertence ao mundo dela que ainda é um mundo em construção e ainda está muito protegido ela ainda vive muito dentro de uma bolha ela perde o chão e é basicamente o que acontece com a gente a pessoa perdeu o emprego ou nossa não passou naquele concurso ou nossa eu não consegui vencer na minha carreira ou eu não atingi alguma meta que eu estabeleci para mim em relação a minha vida amorosa ou enfim a gente cria metas que quando a gente vê no âmbito espiritual são muito mesquinhas e poeris e para a gente ficar tranquilo a gente precisa aprender a se elevar desse mundo né a ver isso de uma forma ampliada poxa será que se eu olhar isso daqui 500 anos realmente esse problema é tão importante poxa será que eu vou brigar por causa da sei lá meu filho pegou a faca da manteiga e passou na geleia e eu vou brigar eu vou fazer um escarcé um escândalo por causa disso será que se você olhar daqui 3 4 encarnações você acha que isso é um problema será que realmente isso é um motivo para a gente ficar tão nervoso para a gente perder a nossa tranquilidade enfim se a gente pensar assim a gente vê que a maior parte dos nossos problemas aqui na terra eles são meramente ilusórios e quando a gente pensa no cenário da pandemia eu acho que isso fica muito claro a pandemia veio trazer para a gente uma percepção de que tudo aquilo que a gente tinha segurança tudo aquilo que era normal podia ser colocado em xeque podia ser transformado podia ser ameaçado então chegou um certo momento da pandemia que a gente entendeu que ela ia durar não apenas um mês dois meses três meses mas já tem mais de um ano que a gente está vivendo nesse cenário e a gente percebe o quanto que várias das instituições e dos funcionamentos do nosso planeta que antes para a gente eram considerados essenciais e hoje em dia a gente percebe que são muitas vezes completamente supérfluos então vou dizer uma coisa assim da minha vida eu nunca tive o hábito de ir muito em salão nunca fui uma pessoa assim que ia no salão ficava lá horas e tudo mais mas conheço pessoas que iam no salão toda semana e gastavam ali por mês em média de 600 reais fazendo cabelo unha e sobrancelho um monte de coisa e aí chegou na pandemia a pessoa falou nossa eu economizei não sei quantos reais porque tirei certas coisas da minha vida e percebi que nem era tão importante não estou dizendo me desculpem os cabeleireiros as pessoas da área da estética que a gente não tem que ter esse cuidado com a gente mesmo que a gente não tem que ter essa vontade de estar bem apresentado de se sentir bem consigo mesmo só estou dizendo que muitas vezes o valor que a gente dava para aquilo nossa eu não posso começar a minha semana sem fazer a unha nossa eu não posso usar tal roupa se eu não tiver extremamente magro ou assim ou assado ou nossa não tem condição de eu não viajar eu preciso viajar eu necessito de um lazer e a gente vai percebendo que não as coisas que a gente precisa mudam as nossas necessidades mudam e a maneira como a gente amadurece e como o mundo se apresenta para a gente com os desafios dele a gente reaprende as nossas necessidades então eu acho que quando a gente pensa em penas e gozos terrestres é muito mais tentar entender como levar a vida para ver menos penas na nossa vida menos pesar na nossa vida e ver mais tranquilidade eu falo isso porque uma coisa que eu aprendi na pandemia foi a desestressar da casa estar 100% arrumada e eu comecei a desenvolver técnicas para na hora que eu fosse arrumar a casa na hora que eu vou arrumar a casa não ser tão chato porque a gente está ficando tanto tempo em casa que no início da pandemia a minha tentativa era ficar o tempo todo mexendo na casa e chegou uma certa hora que eu falei assim nossa Thaíla você está perdendo tanto tempo fazendo isso e querendo deixar a casa igual de revista aquela cobrança já que eu estou em casa e estou passando menos tempo no trânsito porque não tem trânsito eu estou aqui em casa então tenho que deixar minha casa perfeita para que é isso? Será que isso daqui cinco encarnações vai ter um grande efeito positivo na sua construção espiritual? então coloca lá um podcast para ouvir uma música limpa a casa mas faça as coisas com leveza porque a gente trazer peso para a nossa vida a gente tentar se cobrar cada vez mais em coisas que são supérfluas e muitas vezes a gente não se cobra quando é no espiritual às vezes você passa dias e dias sem fazer uma oração sentida mas você não passa dias e dias sem olhar o WhatsApp responder nos diversos grupos às vezes a gente passa semanas sem fazer oração por pessoas que estão precisando e às vezes a gente não passa um único dia sem por exemplo arrumar cozinha então não estou dizendo que a gente não deva arrumar cozinha mas é muito claro que a gente estabelece prioridades que não são tão justas com a gente mesmo e no momento em que a gente desencarnar e perceber que a prioridade era ter uma casa igual a capa de revista que a prioridade era ter um emprego melhor do mundo e a prioridade era conseguir coisas muito caras ao invés da prioridade ser se sensibilizar em relação à dor do outro se sensibilizar em relação aos seus conteúdos que precisam ser trabalhados e construir uma felicidade duradoura a gente vai falar nossa desperdicei de novo um recurso precioso que é o tempo e que é a reencarnação então a pandemia ela mostrou muito para a gente que no fundo no fundo a maneira como a gente vê é que mostra-se o que a gente está vivendo é uma pena ou se é um prazer então se a gente faz as pequenas coisas coisas simples se a gente se dedica de maneira leve se a gente tenta trazer mais leveza para o nosso cotidiano e ser tão feliz quanto possível dentro daquilo que é pequeno às vezes a gente vai ser mais feliz do que tentar alcançar aquelas metas megalomaníacas que nos são vendidas o famoso sonho americano ter uma casa de dois andares com piscina com gramado com cachorro com toda uma estética extremamente maravilhosa cozinha com conceito aberto eu brinco porque eu gosto muito desses programas e eu tomo muito cuidado porque justamente às vezes a gente não percebe que a felicidade está mais perto da gente do que a gente imagina nas pequenas atitudes e aí lembrando de Santa Terezinha que é fazer tudo com amor essa lição dela é uma lição que eu tento levar para a minha vida em todos os momentos que eu me sinto aflita ansiosa sentindo que está faltando alguma coisa eu falo não a gente tem que tentar fazer tudo com amor é tomar banho naquele momento amor auto amor amor pelo planeta buscar ser prático ser tranquilo não é não inventar tantos problemas para a gente não nos cobrar tanto principalmente coisas que são supérfluas é ir pagar uma conta fazer isso com amor é lavar uma louça com amor é o momento de estar com a família é fazer isso com amor é buscar fazer com amor tudo o que a gente precisa fazer desde as pequenas coisas como pegar um alfinete que caiu no chão até as grandes coisas que são as superações da nossa vida as dificuldades que a gente vive então assim eu acho que se a gente busca essa leveza a nossa referência do que que é tristeza e o que que é felicidade ela muda e aí a gente consegue se amadurecer um pouquinho mais e construir esse amadurecimento para poder ter uma felicidade cada vez mais verdadeira eu deixei aqui as referências bibliográficas do estudo o evangelho segundo o espiritismo o livro dos espíritos e o céu e o inferno eu agradeço muito a atenção de todos vou finalizar com a prece e eu espero que todos tenham uma semana ótima abençoada cheia aí de muita leveza de coisas maravilhosas e todo mundo conseguindo ver a vida com muito mais felicidade do que ver né os grandes desafios como simplesmente dor mas vê-los como desafios que nos tornam pessoas melhores né que potencialmente podem nos tornar pessoas melhores amado mestre Jesus nós agradecemos oportunidade de estudarmos e nós pedimos a senhor que durante os nossos dias nosso cotidiano que nós não nos esqueçamos das tuas palavras que não percamos de vista que a felicidade não mora na satisfação das paixões terrenas que não percamos de vista que a felicidade é construída com amor com caridade com elevação espiritual e que nós possamos ver a nossa vida na terra ver todo esse cenário que nos cerca como um recurso poderoso para nos alavancar para os reinos divinos que nós possamos ver a terra com grande gratidão mesmo em seus desafios mais dolorosos porque na dor nós nos sensibilizamos nós nos humanizamos nós valorizamos o sentimento do outro que nós possamos senhor agradecer por todo desafio por toda felicidade por toda situação que é chegada para nós pois sabemos que o nosso planejamento reencarnatório foi feito pensando na nossa evolução que nós possamos nos entregar para a lei de Deus que nós possamos viver a lei do progresso todos os dias acelerando o nosso progresso para encontrar enfim a verdadeira felicidade nos braços do nosso pai criador esteja conosco senhor e abençoe especialmente toda criatura que se sente nesse momento infeliz que todas as criaturas que se sentem infeliz nesse momento possam perceber que a misericórdia divina e o amor de Deus jorrem em abundância no universo e não falta para ninguém basta que nós tenhamos olhos de ver ouvidos de ouvir para acessar essa fonte de nutrição esteja conosco mestre nos amparando e nos intuindo a todo momento que assim seja eu agradeço a atenção de todos e a gente se vê no próximo estudo a gente que se vê